Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu tenho uma mensagem, um direcionamento de Deus para você que irá mudar. Eu disse mudar. Veja a palavra que eu estou usando. Eu disse mudar, eu não disse melhorar. Mudar o seu futuro. Os dias que estão para chegar. O tempo que está para chegar. Um tempo ainda não vivido por você. Mas eu posso garantir que a direção que eu vou te dar hoje da parte de Deus trará um tempo de vitórias na sua vida. E além disso eu vou orar por você e com você. Amém? Você que já é minha ovelha querida aqui do YouTube e você que está entrando aqui hoje pela primeira vez. Inclusive quem está pela primeira vez seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e aqui não é sobre religião. Religião cada um tem a sua. Aqui é sobre Deus e as coisas de Deus. Porque Deus é um só. Não é verdade? Escuta o que eu vou te falar. Uma coisa que certamente irá acontecer acontecer na tua vida se você criar o hábito de orar. Eu chamo de, eu ensino sobre ter uma rotina espiritual. Mas hoje, nesse dia, eu vou falar uma coisa que mesmo que você não peça, irá acontecer na sua vida se você criar o hábito de orar. Você sabia, ovelha querida, que uma das coisas que mais pesam na vida de um ser humano são as decisões. Não é verdade? Decisões, decisões, decidem, decidem a vida das pessoas. E por que que tem tanta gente que tomam decisões erradas? Eu vou te explicar por quê. Você sabe por que tem pessoas que tomam decisões erradas? Por um simples motivo. Elas não conhecem o futuro. Se nós conhecêssemos o futuro, não tomaríamos nenhuma decisão errada. Não é verdade? Pessoas tomam decisões erradas pelo fato de elas não conhecerem o futuro. Existem pessoas que, se conhecessem o futuro, jamais iriam fazer uma amizade com certas pessoas. Porque certas amizades que foram feitas trouxeram danos, trouxeram perdas, trouxeram tribulações. Existem pessoas que dizem assim, se eu me arrependo de ter conhecido tal pessoa, de ser amigo de tal pessoa, de ter trazido tal pessoa para a minha casa, Eu confiei, eu acreditei que era minha amiga, que era como se fosse uma irmã, que era como se fosse um irmão. E ela traiu a minha confiança, ele traiu a minha confiança. Por que pessoas tomam decisões erradas? Vou repetir, porque não conhecem o próprio futuro. Porque o futuro, só Deus conhece. O futuro, só Ele sabe o que vai acontecer. Deus já sabe como vai ser o final de tudo, antes mesmo de qualquer coisa começar. Porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Você entende? Existem pessoas que hoje se arrependem de ter começado um relacionamento com certas pessoas. Se elas soubessem do futuro, não teriam começado. Aquele relacionamento que no princípio para elas foi bom, elas achavam que seria uma maravilha, no final foi lágrima, no final foi perda, no final foi desgaste, não é verdade? Então deixa eu te ensinar algo. Você nunca vai saber o seu futuro, mas uma coisa vai acontecer com você se você começar a orar. No livro de Zacarias, que está aberto aqui na minha frente, existe um versículo que Deus diz assim, Tornai-vos para mim, tornai-se e voltar, se voltem para mim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Vejam que Deus não está aqui se referindo à religião. Como é que se volta, que se torna para Deus? É o simples fato de você estar orando. Nada te leva para tão perto de Deus quanto a oração. Vou repetir, nada te leva para tão perto de Deus como o fato de você estar com uma vida de oração. É o que eu chamo de rotina espiritual. Você que está aqui agora primiciando a Deus às 5 e 5 da manhã e quem me acompanhar aqui pela primeira vez em algum momento do dia. Nós temos uma rotina espiritual aqui, não é verdade? Todos os dias nós acordamos para buscar Deus. Estamos aqui todos os dias às 5 da manhã, às 18 horas e também à meia-noite. E esse hábito de orar, o que é que traz na vida de uma pessoa? A primeira coisa que o hábito de orar ou ter uma rotina espiritual vai fazer na sua vida. Você nem vai precisar pedir. Isso vai acontecer normalmente com você. Você vai começar a ter algo que nós chamamos de sensibilidade espiritual. Vou repetir, você vai ter, você vai ganhar algo chamado sensibilidade espiritual. E quem tem isso, quem tem isso, pode ter certeza que já está muito à frente de muitas pessoas. Por quê? A pessoa que tem sensibilidade espiritual, isso tem um peso muito grande diretamente nas decisões que são tomadas. O que é sensibilidade espiritual? É você conseguir ouvir os recados que Deus dá para você. Deus consegue falar com você de uma forma tão poderosa que você sente quando uma decisão é dele e quando uma decisão não é dele. Você entende o que eu estou te falando? A Bíblia, a Bíblia, eu até agora falando com você aqui, ovelha querida, eu lembro de uma passagem bíblica que Deus fala com um rapaz chamado Samuel. E Deus tenta falar com ele e ele não está entendendo que era Deus falando com ele. Por quê? Porque Samuel era escolhido por Deus, mas Samuel ainda não tinha uma sensibilidade espiritual. E ele não estava entendendo o que Deus estava querendo falar com ele. Quando você começa a orar, quando você cria o hábito de orar, quando você tem uma rotina espiritual e fortalece essa rotina espiritual, você vai começar a observar que vai ter decisões que você vai tomar que simplesmente seu coração vai pesar. O seu coração vai pesar, você não vai sentir paz. Por mais que pareça algo bom, o seu coração vai ficar pesado. Possa ser uma viagem, possa ser um relacionamento novo, possa ser uma amizade, possa ser um trabalho, possa ser uma parceria de trabalho, algo relacionado a decisões. O seu coração vai pesar muito. Muitas vezes você vai até perder o sono e você não vai conseguir dormir. Mas você vai entender, porque a sensibilidade espiritual vai estar florada em você e você vai entender essa decisão. Meu Deus, estou todo arrepiado aqui. Essa decisão que eu estou para tomar não é de Deus. E ali você vai cancelar. E dias depois, você vai receber a confirmação que você estava certa, que você estava certo em não tomar aquela atitude. Quando você está para tomar uma atitude que vai ser certeira, que vai ser certa, que vai trazer vitória, prosperidade, que vai trazer um tempo novo na sua vida, o seu coração vai ser tomado de paz. Você vai sentir paz. Você vai sentir alegria. A sensibilidade espiritual vai te dar paz. E ali é a prova concreta que Deus está nessa decisão que você quer tomar. Você sente. Quantas vezes, ovelha querida, quantas vezes eu cheguei em casas, em lares, que estava em pé de guerra, com problemas, e só eu entrar, sem as pessoas falarem nada, eu dizer, está acontecendo isso, 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 isso. E o mal está aqui por causa disso, e as pessoas começarem a chorar e ficarem impressionadas. O nome disso é sensibilidade espiritual. Quando você tem o hábito de orar, não é orar quando pode, quando você está com vontade. É o hábito de orar. É você ter uma rotina espiritual. Você vai ganhar essa sensibilidade. E isso vai trazer um peso muito grande. Quando eu digo peso, é no bom sentido. Isso vai trazer um peso muito grande para as suas decisões. Você vai começar a tomar decisões acertadas. Pessoas que vão se aproximar de você pela sua sensibilidade espiritual. Você vai sentir se aquelas pessoas carregam luz ou carregam trevas. Você vai começar a sentir se aquela pessoa é falsa ou ela é verdadeira. A sensibilidade espiritual, ela te mostra isso. Então, o hábito de você orar traz o que eu chamo de sensibilidade espiritual. Que faz você ter ouvidos sensíveis, olhos sensíveis, coração sensível para o mundo espiritual. E quando a pessoa adquire isso, a pessoa começa a tomar decisões certas. Deus abre os olhos. Eu estou todo arrepiado aqui enquanto eu falo com você. Eu estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo muito forte a presença de Deus. Quando você começa a ter sensibilidade espiritual, você vai ver que simplesmente algumas pessoas vão tentar se aproximar de você e seu coração vai fechar. E não é porque você é uma pessoa ruim. É porque Deus está te mostrando que aquela pessoa não é boa. Que aquela pessoa não carrega luz. Que aquela pessoa está com intenções ruins ao seu respeito. Eu sei que tem pessoas que estão aqui me assistindo, ovelhas queridas, que agora que você está percebendo, que você já está começando a ter a sensibilidade espiritual. Sabe por quê? Porque você está todos os dias orando. Quando você tem essa rotina, mas de orar, os três horários, você está fazendo o que diz a Bíblia aqui. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Quanto mais você fortalece a sua rotina espiritual, mais Deus se aproxima de você. Quanto mais Deus se aproximar de você, mais sensibilidade espiritual você terá. E isso vai fazer uma diferença muito, eu disse, muito grande na sua vida. Porque você vai saber escolher acertadamente suas decisões, o seu futuro, pessoas que podem ficar na sua vida, pessoas que têm que sair da sua vida, pessoas que você tem que se afastar. Porque tem pessoas que simplesmente elas não vão sair, você tem que se afastar. E a sensibilidade espiritual vai te mostrar muita coisa. Então uma direção que eu te dou é que você fortaleça a sua rotina espiritual. Olha, você não tem ideia, ovelha querida, como seus olhos irão se abrir. Deus vai te mostrar, Deus vai te mostrar muita coisa. Existem pessoas que você acha que é amiga, acha que é amigo. E quando você fortalecer a sua rotina espiritual, que a sua sensibilidade espiritual começar a agir na sua vida, máscaras de muitas pessoas vão começar a cair. Porque você vai enxergar o que realmente elas são, porque Deus está te mostrando. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu digo, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, é sobre as coisas de Deus. Religião não te dá sensibilidade espiritual, mas o fato de você orar, de você buscar Deus, isso sim te dá sensibilidade espiritual. Eu dou uma direção antes de orar, a você que está aqui pela primeira vez, que você se inscreva no canal, amém? Olha aí embaixo a palavra INSCREVER-SE, que está em letras vermelhas. Eu quero que você clique. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Clique também. E depois você vai observar que vai ter a palavra TODAS. Eu quero que você clique. Pronto. A partir do momento que você clicar na palavra INSCREVER-SE, o passo a passo que eu dei, você vai estar escrita, escrito. E sempre que eu entrar aqui para orar, o YouTube vai enviar a oração diretamente para o seu celular. Às vezes, o YouTube, por ser um aplicativo, dá algum erro, não envia. Mas você já sabe quais são os horários. Cinco da manhã, dezoito horas e meia-noite. Amém? Eu poderia falar muito mais aqui sobre sensibilidade espiritual. Falar experiências. Experiências que eu já tive. Inclusive, depois eu quero ensinar algo às minhas ovelhas que vai te ajudar muito, muito, muito. Mas não será hoje. Não será hoje. Em breve. Eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês. Que irão abrir os teus olhos. Que vão trazer um tempo de vitória para você. Que, a partir de agora, você fortaleça a sua rotina espiritual. Não adianta pedir sensibilidade espiritual para Deus. Não adianta. Você recebe ao passo que você ora. Ao passo que você cria o hábito de falar com Deus. É algo que acontece sem você pedir. Só fortaleça a sua rotina espiritual. Faça de tudo para você entrar aqui as três vezes que eu oro. E você vai ver como sua vida irá mudar. Coisas que você não vai nem fazer esforço. Você vai enxergar. Você vai enxergar coisas que estão na sua frente. Que outras pessoas não vão enxergar. E você vai ver. O nome disso, vou repetir. Sensibilidade espiritual. É um segredo espiritual na vida de quem busca a Deus. Amém, minha ovelha querida. Escreve aqui. Escreve aqui o seu primeiro nome. Escreve aí nos comentários para ficar registrado o seu primeiro nome. E a frase. Senhor, que a minha vida esteja em tuas mãos. Escreve aí. Senhor, que a minha vida esteja em tuas mãos. Glória a Deus. Eu já vou orar. Antes de orar, eu quero pedir a você, minha ovelha querida. Assim que acabar a oração, eu quero que você compartilhe essa oração com sete pessoas. Sete é o número consagrado por Deus, não é verdade? Compartilhe essa oração com sete pessoas. E eu quero que você escolha pessoas que você nunca enviou uma oração minha. Amém? Se estiver no seu contato. Porque eu sei que tem ovelhas aqui que já enviou oração para todos os contatos. Mas se tiver pessoas que você nunca enviou uma oração minha, envie. Amém? E também, se você tem Instagram, coloque o link dessa oração nos seus stories. Explique a importância da oração de hoje. Vai abençoar muitas pessoas. Hoje aqui não é só uma oração. É um direcionamento que vai abençoar muito a sua vida. Amém? Vamos orar agora aqui, ovelha querida. Colocar aqui o fundo de oração. Deixa o seu bispo orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Nesse momento nós entramos na Tua presença. Olha, Pai, quantos filhos e filhas do Senhor estão aqui nesse momento te primiciando. Agora, meu Pai, que o dia começou a amanhecer, a clarear. E outros filhos e filhas que estarão entrando aqui pela primeira vez. Pai, eu quero te pedir que o Senhor dê forças à Tua filha. Dê forças ao Teu filho. Para cada dia Ele está te buscando. Para cada dia, meu Pai, Ele se voltar para Ti. Como diz a Tua palavra que está aberta aqui em minha frente. O Senhor diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Que a cada dia a Tua filha tenha força de se voltar para o Senhor. Que a cada dia o Teu filho te busque. Fortaleça a sua rotina espiritual. E a partir do momento, Pai, que o Teu filho ou a Tua filha fortalecer a rotina espiritual deles. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer a sensibilidade espiritual. Para que eles passem a enxergar aquilo que eles não enxergam. Para que eles passem, meu Pai, a ter direcionamentos, meu Deus, do Senhor. Para que as decisões deles sejam, meu Pai, acertadas. Debaixo, meu Pai. Debaixo, meu Pai, das bênçãos espirituais. Senhor, fortalece a vida de cada um deles. Que o dia, que a semana dos Teus filhos venha a ser uma bênção. Que até aquilo que iria dar errado venha a dar certo. Eu abençoo a vida deles, dos Teus filhos, das minhas ovelhas queridas. Em nome do Senhor Jesus. Levante uma de suas mãos. Feche os Teus olhos. Diga, eu recebo essa oração. Inclina a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos debedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino. O poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Que você diz amém. Diga glória a Deus. Amém, minha ovelha querida e amada. Que Seu dia venha a ser uma bênção. Que você possa, a cada dia, fortalecer a sua rotina espiritual. E que você venha a crescer muito com Deus. Que ninguém te pare. Que ninguém trave a tua vida. Com Deus, aleluia. Você vencerá todas as batalhas. Te amo muito. Te amo. Compartilhe. Faz o que eu pedi. Tá certo? Que Seu dia venha a ser uma bênção. Deus abençoe, minha ovelha querida.